E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro e vamos aqui com mais um mata-mata, uma... Mas só dessa vez nós somos os foras da lei. Vamos pegar um carro aqui, o vermelho, né? Vamos lá roubar a cocaína. Eu acho que a gente tem que fazer assim, nós, eu e esse carinha aqui, que é o mestre na direção, nós temos que roubar a cocaína e os caras lá tem que impedir a gente de entregar em determinado lugar. Talvez deve ser isso, não tenho muita certeza. Não sei se o nome disso aqui é Corrida Perigosa. Brincadeira em alta velocidade. Vamos embora então. Já estou ali com a minha AP. Já mandei para a vala um ali. Vamos ver se meu amigo me protege aqui enquanto eu pego a coisa, hein? Agora eu tenho que levar a coca lá no lugar. Beleza, já levei mais... Nossa, esse carinha aqui é o que era bom no outro... No outro coisa. Ele levou os dois ali, ó. Nem deixou eu matar. Que filho da mãe. Já apaguei um ali, vamos tentar mais um aqui. Se o cara tiver de pistola P, tchau, tchau para o nosso carro. A gente explode, morre eu e o cara. Ele deve estar se perguntando, por que eu estou atirando aqui? É para os caras ficarem com um pouco mais de... O trânsito mais acirrado para eles. Nossa, dois quilômetros... Eita, não vai cagar, não, fi. Não atira, não. Poxa, pior, velho. Tem uma coisa chamada milha de proximidade. Só falta a gente se explodir nela. Look! O cara não dirige, velho. Que merda, mano. Vai fazer a gente perder. Eu tenho duas minhas de proximidade, eu vou fazer o quê? Socar uma aqui. E uma lá na frente. Eu acho que essa a gente vai acabar ganhando. Ah, esse cara me fode assim, hein? Explodiu o cara lá. Comendo de proximidade. Esse foi da hora. Leva uma bomba lá para mim, leva. Será que ele sabe onde é o lugar? Ao invés do cara cortar aqui, sei lá. Eu não vou usar a mina ainda, porque tem muito trânsito aqui. Então, os caras iriam acabar destruindo a minha mina sozinha. Ó, olha onde os caras já estão. Na hora que eles passarem, ali pelo meio do tono todo. Mas e se eles chegarem lá, né? Vamos fazer uma conta mental aqui. Acabei de detonar tudo. Não pegou ninguém. Bom, chegamos aqui, né? Isso é muito ruim, cara. Olha só. Esse cara dirigindo é... A negação. Bom, acho que a primeira foi nossa, né? Eu não queria que esse cara me ultime, não. Eu queria dar pipoco na cabeça dele. Olha lá. Eu matei três, morri zero. Ele matou quatro e morreu zero. A equipe tá boa, hein? Pessoal, vou chamar vocês mais uma vez pra vocês jogarem com a gente. Seja GTA V. Se você não tiver GTA V. Tem um BF3. O BF3 na Horde. Vocês têm um Warface, Combat Arms, Punch Blank. Eu só não jogo Crossfire. Isso porque também ninguém nunca me chamou pra jogar. Mas se me chamarem pra jogar, pode ser até que eu jogo. Vocês me chamem, galera. A gente grava aí. E a gente faz uma parada legal. Agora nós somos os criminosos, ó. Temos que roubar a cocaína também. Dessa vez minhas balas foram tudo pro pau. Então só tem uma aqui. Eu não vou no carro dele de novo, mas de jeito nenhum. Esse carro é rápido. Vamos supor que eles vão bater o carro até... Que merda é essa, véi? Por isso que eu falo, mano. Eu odeio os NPCs desse jogo. É por causa disso, ó. Olha só o que o cara fez na roda do meu carro, véi. Do carro que eu tô dirigindo no jogo. Ó. O cara jogou meu parça pro... Pra vala, você viu? Não consegui. Sai daqui, senão eles vão me matar. Vou ver se eu pego aquele bagulho lá pra me ganhar mais pontos. Olha o dinheirizinho aqui. Ele pegou o pacote, filho da mãe. É, vamos ver se eles matam ele agora. Coletou o pacote? Esse cara é um bom jogador, hein? Vai pegar ele por ali, ó. Cadê o outro? Nossa, o cara é apelão isso. Vai nas armas mais fortuna. Eu vou aqui de pistolinha. Eu dirijo. Eita porra, matou todo mundo. Matou eu e o cara. Agora bagulho engrossa. Ai. Ainda bem que ele errou. Que sorte que eu tenho, hein? Foi atropelado ainda. Morreu. Morreu. Vamos lá pegar o pacote agora. E vamos vazar. Foda de eu ir nesses carros ruins aqui. Nossa, carregando a arma e eu consigo matar o cara. Pô, que barulho era essa, velho? Porra, eu vou acabar morrendo. Ai. Eu vi ele jogando aquela porcaria, velho. Essa aqui vai demorar um pouco, hein? Ah, olha onde eu... Nossa, mano. Os caras querem me tirar da jogada, velho. Brincadeira, isso. Ainda bem que eles não dão os piores carros do jogo pra gente. Consegui matar os dois. Foi os dois que eu matei? Eu vou fazer uma coisa um pouco diferente aqui. Eles vão ter que vir atrás de mim de qualquer jeito, né? Não, isso ainda agora não. Os caras estão matando o meu parceiro lá, hein? Vai, vem. Pode explodir tudo. Vai. 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 Peraí, o cara se matou, velho. Ele se matou, mano. Eu acho que ele acabou se matando. Não, eu tenho quatro bombas de proximidade. Eu explodi o cara. Eu cometi suicídio. Caramba, essa não tá pra mim, hein? Não sei se é melhor de três, se é melhor de duas essa daqui, mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caramba, não sei se... Ah, meu parceiro que tá com a coisa Então, por enquanto a gente tá na frente Deixa eu tentar interceptar esse cara Ou não, né Agora eu quero saber onde é que eu vou spawnar Fica aí É, nem todos são morrosos, né Onde que esse cara tá, velho? Ele tá de moto Não tá mais Já ama Ah, foi um vencedor dessa Agora ganhamos o jogo, então Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado Essa, na outra rodada, a gente ganhou também Essa aqui foi bem mais complicada A outra foi um doce Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E, pessoal Se quiser jogar com a gente É só me adicionar no Skype Tá aí na descrição do vídeo Curta a nossa fanpage também É, curta a nossa fanpage no Facebook Da Hidro Plays Siga a gente no Twitter E no Instagram A gente posta várias coisas divertidas lá E tudo sobre o canal Está lá Eu espero que vocês tenham gostado Aquele abraço aí Falou E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir.